No dia de ontem, eu não sei se a imprensa de papel vai divulgar, mas também vi a medida provisória, essa imprensa que eu tanto amo, até sobre a matéria de domingo sobre 102 dois parentes, eu queria dizer à imprensa que eu não sou o deus priapo. Então ontem assinei uma medida provisória que fala sobre publicação de balanços referentes às empresas de capital aberto. Quantas vezes nós abrimos jornais e temos ali balanço de grandes empresas como Petrobras, por exemplo, dezenas de páginas, bem como outras empresas não estatais, também com algumas páginas publicando o seu balanço. Então para ajudar a imprensa de papel e para facilitar a vida de quem produz também, a nossa medida provisória faz com que o empresário possa publicar os seus balanços a custo zero em sites da CVM ou do Diário Oficial da União. As grandes empresas gastavam com jornais em média 900 mil reais por ano. Vão deixar de gastar isso aí. Eu tenho certeza que a imprensa vai apoiar essa medida. O que eu quero, o que eu preciso da imprensa é a verdade. Eu quero que a imprensa venda a verdade para o povo brasileiro e não faça política partidária. Como vem fazendo alguns órgãos de imprensa, eu espero que o valor econômico sobreviva à medida provisória de ontem. Espera. Vamos fazer esse tipo de política? Quem sabe o Valor me entrevistou por duas vezes antes da pré-campanha. A segunda manchete era, Bolsonaro tem a política econômica idêntica da Dilma Rousseff. Pelo amor de Deus, eu não sou o Dilma de calça comprida. O que a gente precisa, o que a gente quer de todos em grande paracidade vem nos atendendo é a verdade, o empenho, a dedicação, é a fé, é a confiança. Agora, como chefe da nação que eu sou, como disse ontem, imprensa, eu ganhei eleições, eu sou o Johnny Bravo, Paulo, para de perturbar. Nós devemos acreditar no Brasil. Estou aqui porque acredito em vocês, vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós temos tudo para ser uma grande nação e tenho certeza que em 2022 ou 26, entregarei um Brasil, dada a confiança que estou tendo por parte de grande parte da população, muito melhor do que encontrei agora no começo desse ano. Muito obrigado a todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, Deus acima de tudo.